Ah, que bom que você está aqui. Estava mesmo precisando ter uma conversa com você. Sobre o quê? Sobre a nossa prova de história. Você não se lembra do nosso convidado? Ah, lembro. A gente combinou que a gente trocaria as provas sem que a professora percebesse. E você responderia as minhas questões que eu não sabia e vice-versa. Exato. E me diz, sua prova foi boa? Nossa, nosso plano foi um sucesso sensacional. Sim, um sucesso sensacional. Só se for pra você. Não entendi. Você conseguiu errar a minha parte da Segunda Guerra. Tirei dois na prova. A gente não acionou nada que eu tinha a obrigação de acertar. Você é tão burra que não sabe nem retribuir a cola. O mundo dá voltas. No ano que vem você passa. Pois tomara que no ano que vem você reprove. Tomara que caia um raio na sua cabeça. Nossa, quanto estresse.